Olha quem está aí, Policarto, Alvino, Vilmazão, vai, eita, vou ali até Sand Springs, valeu Vilmar, vai mesmo Vamos ali com os meninos Pc, Alvino e Policarpio aí na Sete Galo, a bicha tá roncando bonito vai CBR 600, a vermelha aqui, a S1000, S Naked né, e a Sete Galo, e é claro a Maria Bonita também junto aqui com vocês Vamos ali com eles na Sand Springs A Sete Galo, a Sete Galo, vai, eita, vou ali até o próximo A Sete Galo, vai, eita, vou ali, eita, vou lá, eita, vou ali, para a Sete Galo, vai, eita, vou ali, vamos lá Eita, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera jogando futebol aí. Vamos lá. 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 Essa é escola, galera. Escola. Esperar o ônibus lá na frente parar e descer a galera. Galerinha da escola. Agora vai começar as rolezinhas. Nossa. Massa. Casa retada, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Freia não, PC Pense, olha uma bicha aí Eita Mas é como o meu amigo André faz Tá de tamão com ele Olha o carro, tá dizendo que PC Tá andando de tamão com a puta Tá vendo aí Tá andando de tamão com a puta Tá andando de tamão com a puta Tá andando de tamão com a puta Essa rua aqui, só tem condomínio lá na frente, né, massa, velho, Paper Mill, nome dessa rua. Olha aí galera, os condomínios, as casas. Aqui é um parque, tu manda de bicicleta, faz andada e tudo mais. Vê que lugar massa aqui, olha aí, o riozão lá embaixo, condomínio, a casinha aqui em cima, a entrada das casas aí, olha a entrada desse condomínio, a casa. Aqui, olha a entrada desse condomínio, só casão lá dentro, fio. Aham. 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 A CIDADE NO BRASIL Nossa, a bateria já era Tem que empurrar, velho Ainda bem que ela pega fácil, bicho Essa é a casa que está construindo aqui É, o pneuzinho de Alvinho já está Pela Hora da Morte Nossa, nem do PC, velho Pensei Está nem escutando O barulho da porra da moto de Policártion A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O barulho da costura A CIDADE NO BRASIL 2002 Influored T absolutamente 자�機 Olha aí as casinhas Olha lá Tô dirigindo Só casão aqui Bicho Aí Bicho 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 E aí, vai a reserva, aquela roda. Porra de novo, não, pelo amor de Deus. Tá, não dá de forma, né? Tá, não dá de forma. Tá, não dá de forma, né? Tá, não dá de forma. Porra, essa perna vai empurrar, bicha. Essa bicha é pesada, porra. Mas na subida não tem conta, não. Ah, ué. Por causa da casa dele, por causa da caminhão neto, mas porra, amarrou a porta e pegou a porta. Caraca, ué. Pensei, ele rolai de novo, não é possível. É. Dá pra gente entrar, velho, mas olha o trânsito. Essa hora aqui é pai, é bonitinho, velho. Muita gente, muito carro. Muita gente, que eu gosto de mais planos montanhos, é que eu vim mais tranquilo. Eita merda, porra aí velho, a M5, a M3, bora meu filho. Eita merda, porra aí velho, a M5, 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 a M5. Eita merda, porra aí velho, a M5, a M5, a M5, a M5, a M5, a M5, a M5. Eita merda, porra aí velho, a M5, 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 a M5. Eita merda, porra aí no freio, com força velho, para o cara bater. Aqui é bom de andar, mas é perigoso. Eita merda, porra aí velho, a M5, a M5, a M5, a M5, a M5, a M5. Eita merda, porra aí velho, a M5, a M5, a M5. Eita merda, porra aí velho, a M5, 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 a M Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, beleza, galera. Vou parar o vídeo aqui, senão fica aquele vídeo grandão. Falou. Ó o PC aí, ó. Hei, hei.